Fala povão, pois é, como eu já tinha falado pra vocês no vídeo anterior, toda vez que eu for começar o gameplay desse jogo eu tenho que ir lá, pegar o vídeo anterior, ver o password e colocar aqui, porque o emulador não deixa gerar um save state, então eu sou obrigado a criar o meu nome de novo toda vez e arrumar a velocidade, então vambora. Deixa eu ver onde que eu parei né, foi mês passado que eu joguei isso aqui, estamos indo pro terceiro sistema, ou melhor, seria o planeta, não é planeta porque são vários planetas no caminho né, deixa eu ver aqui, motor, já tô com 4, a roda 1, gearbox, tá no 1 também, deixa eu ver a roda cara, a roda já liberou a 5, eu posso comprar ela? Não, eu vou ter que vencer mais uma corrida e depois eu posso comprar ela, eu já comprei o jump? Já, tá comprado? Beleza, eu nem chequei o meu vídeo anterior pra ver se eu já realmente fiz isso cara, mas vamos lá, o boost? Não, o boost a gente compra depois, vencendo essa corrida eu já vou poder comprar a roda 5 e aí a gente vai tranquilo com ela nas corridas posteriores. Ah, essa pista tem dois caminhos né, opa, no stop gear aqui você não pode queimar a largada, cara tem um acelerador aqui, eu lembro, onde que ele vai tá? Ah não, era gasolina, eu ainda tô confundindo, eu ainda tô confundindo as pistas aqui. Vou, vou ter que me, caramba, não me lembrava dessa curva tripla aqui não, e depois uma outra puxada, tá, o bônus, o bônus D eu já perdi. Tá, essa curva aqui eu me lembrava, já vamos ficar aqui na esquerda pra gente pegar o caminho certo né, cara, olha o tanto de posição que a gente ganha, um monte de nego foram pelo caminho errado, nossa, não, quase que eu bati no... Por enquanto eu só tô batendo no cenário né, não tô batendo em outro corredor. Beleza, se eu usar um turbo aqui e pegar uma distância boa, eu posso pegar aquele caminho errado, porque até onde eu me lembro lá tem... Lá tem uns bônus, o problema é que eu tô batendo em todas as curvas, cara, tá louco? Tô muito tempo sem jogar mesmo, viu? Ih, alguém bateu em mim, valeu. Eu só tô com dois turbos sobrando. Tá, vamos arrumar esse carro. Vamos ter que ir pelo caminho normal né, se pegar o caminho da direita ali você pelo menos ganha um dinheiro extra, mas deixa isso pra lá. Eu vou acabar perdendo a corrida por causa disso. A gasolina tá acabando. Eu deixei o volume do jogo bem baixo, não tem problema não, porque bem aqui na linha de chegada já vai ter... Já vai ter um pouco de gasolina. Tá, a gente chegou na última volta, só que tem um nego que tá... Deve estar longe de mim agora. Eu tenho que segurar pelo menos um turbo pra... Pra... Pra passar na linha de chegada usando ele. Vamos pegar o reparador de carro aqui. Eu vou acabar chegando em segundo o que eu posso fazer, até eu conseguir uma roda melhor. Quando você tá com a roda boa, cara, até se você fizer a curva num susto, você consegue fazer ela. Porque o carro vai entrar na curva ao invés de sair, não tem? Ao invés de ser puxado pra fora. Muito bem. Já podemos usar o turbo aqui, né? Beleza. Ih! Você viu o carro voando mais alto do que o normal, cara? Isso não acontecia no Super Nintendo. Isso é coisa de emulador mesmo. Well done. É, segundo é melhor do que último, né? E o Secret Bonus aqui já dá... Ah, não bati nenhum carro, ganhei 70 mil. Ótimo. Vamos lá, vamos pra próxima corrida. E agora a gente já pode comprar uma... Uma rodinha decente, né? Beleza. Vamos comprar... Até tava 509 mil. E eu tô com 650 mil. Gama adaptada... Deixa eu ver... Turbineum... Ah, não, é... Terbium. Nossa Senhora. Hyperflex Light Glue. Tá. O meu inglês é medieval, obviamente eu não entendi nada dessa descrição aí. Jump, Boost... Vamos deixar pra comprar o Boost da próxima vez. O Gearbox a gente compra mais pra frente, não tem... É bom ter um Turbo potente. Cara, Turbo 5 ou Turbo 4 com... Com a roda 5 você faz a curva tranquilo. Tá. Agora que eu tô com roda decente e o Jump... Beleza, tem bônus dos dois lados ali. Aí. Agora vai ficar um pouquinho mais tranquilo pra gente seguir em frente na aventura. Cara, o balinho tem o perigo de você... Ali... O segredo daquele... Daquelas plaquetinhas ali é você... Pular com o Jump, cara. Se você pegar a própria rampinha da pista, você bate na cerca e no... E você até pega o dinheiro. Mas você vai perder o bônus D, né? O bônus D não, o bônus C. Cara, só... Só de eu não ter batido eu já ultrapassei todo mundo, ó. Claro que o Turbo que eu usei lá no começo ajudou um pouquinho, mas... Aquela corrida ali era pra eu ter pegado distância dos caras com... Com o motor que eu tô aqui, velho. Peraí, qual o lado que eu peguei o bônus naquela hora? Ai, bati no cenário, com sacanagem. Ah, não, né? Eu falei que se eu batesse na placa eu ia perder o bônus C. Não, eu perdi o bônus D. O bônus C é batendo nos caras. Cara, eu não vou nem tentar pegar aquele dinheiro que tá daquele lado ali, porque... Vai ser muito perigoso, velho. Cara, tô tranquilo. Só de eu estar com esse motor e essa roda aqui... Você vê que eu mesmo me joguei pro lado de fora da pista e acabei batendo num poste, velho. Claro que esse jogo aqui é totalmente arcade, né? Você bater no poste e o carro só volta pra dentro da pista. É engraçado que esse jogo é configurado pra jogar você de volta pra dentro da pista se você bate do lado de fora. Você não fica travado do lado de fora igual no Top Gear 1. No Top Gear 1 é incrível. Você tá 350 por hora e você bate e o carro para na placa. Era pro piloto você ir voando. Ih, deixei os bônus. Essa aqui é a última volta, agora já é error. Olha só. Eu sem querer fui pro lado de fora da curva e consegui corrigir. Você vê como que a roda boa faz diferença, né? Vamos usar um turminho aqui. Tô com três turmas, mano. Vou colocar o jump de volta só pra... Só pra garantir. Mais um. Ai, não acredito. Bati no retardatário, mano. Você tá de sacanagem comigo. Ainda bem que eu já tô com os equipamentos melhores aqui. Não tô muito preocupado em ficar ganhando... Acumulando muita grana agora, não. Cara, vamos usar turbo aqui porque o carro tá parando. Vai, vai, vai. Passa pela enxergada. Isso. Muito bem. Deixa eu ver quanto tempo tá de vídeo aqui. Sete minutos? Até que eu tô indo bem agora. Eu nem lembro quantas pistas tem nesse sistema aqui, velho. Tá, ganhei o A, né? O A eu sempre vou ganhar porque eu sempre vou segurar um turbo. A menos que eu faça muita agada durante a corrida. Eu falei agada, tá? O robôzinho do YouTube. Cara, o robô do YouTube agora fica cortando monetização justamente dos meus vídeos com maior audiência, cara. É sacanagem. O que que chegou aqui? Ah, chegou o Gearbox novo. Olha. Deve ser caro, hein? Setecentos e sinta e sinta e cinco mil. Cinco marchas. Deixa eu ver aqui. Líquido. Tecnologia Alien. Eu lembro. Essa descrição é uma que sempre ficou na minha cabeça, né, cara? Motor de Tecnologia Alien. Como se os motores que tivessem antes não fosse, né? Hum, essa pista aqui. Cara, eu lembro que nessa pista aqui tem uma partinha com cerquinha, velho. Tipo, mas uma parte muito sacana que você... As cerquinhas apareciam no meio e nas laterais. Eu acho que tinha que ficar aqui, mais ou menos, ó. Pra escapar da cerca. Vamos ver se eu lembro disso, né? É a única, cara. Cara, na época que eu jogava isso aqui no Super NES eu tinha as pistas de cabeça, velho. Não! Aí, ó. Acabei batendo. Ainda bem que pelo menos eu bati em cima de um reparador. Olha, uma curva de zigue-zague. Só que a pista tá bem larga, cara. Tá difícil bater ali. Oh! Oh! Por um segundo a pista volta normal. Pra que fizeram isso, mano? Ela volta normal por um segundo e volta a ser pista de gelo. Os caras podiam brincar o quanto quisessem, né, cara? Super Nintendo aguentava. Tá, por enquanto... Nem usei turbo. Oh! Onde é exatamente que tá aquela cerquinha essa aqui? Vamos usar só um turbinho, só pra... Outrapassar logo esses caras. Cara, tô com a roda 5, cara. Não podia estar mais tranquilo. Olha só. Deixei pra virar só um pouco depois e ainda consegui. Bom que eu não perco a gasolina, né? Os caras botam a gasolina... Aí, ó. Bati. Sacanagem. Eu já tinha perdido esse bônus, né? Os caras me botam a gasolina no... Na curva, velho. Se seu carro não estiver aguentando fazer a curva, você é sifo, né? Tá, estamos na última volta e eu tenho dois turbos, né? Só pra... Vamos segurar esse turbo pra... Caso de emergência. Beleza. Reparamento do carro. Boa. Pô, tá demorando pros caras lançarem o remake do Top Gear 3.000, velho. Por mim, o jogo podia ser até de sprites, cara. Do jeito que ele tá aqui, ó. Tá, eu não sei se eu tô perto da linha de chegada, então... Não, não, não. Não bate, não. Isso. Se acabasse, o turbo já usava outro, velho. Que pelo menos eu garanto um dos bônus secretos, né? Beleza. Dez minutos de vídeo. Secrete bônus A. Isso. É, praticamente ganhei 200.000 com a corrida, né? Vamos sair dessas montanhas nevadas. É, ainda tem mais uma pista. O nome dessa pista aqui é... Seima. É. Isso, se aquilo ali for um I, né? Aquilo ali pode ser um L. Então o nome da pista é Selma. Chegou nada. Tá, vamos guardar a grana, né? Eu não sei se eu compro o Gearbox primeiro, se eu compro o Turbo. É que se eu comprar o Gearbox, o... O Turbo vai acabar ficando meio que inútil, no tempo que ele não vai dar muita velocidade. Cara, essa pista aqui eu não esqueço dela. Por causa que um dia eu sofri a derrota mais roubada da minha vida nessa pista aqui. Eu tava lá jogando com o meu amigo, né? O que tinha o cartucho, no caso, que nunca ganhava de mim. E aí ele chegou, me chamou lá pra jogar de novo, né? Os primos dele estavam na casa dele, beleza. A gente tava lá jogando. Aí eu tava de boa lá, né, cara? Só passava o controle que perdia. Então eu ganhava dele, depois ganhava dos primos dele, aí ganhava dele de novo. Tava lá fazendo rodinha. Quando eu chegou nessa pista aqui... Um dos primos dele foi jogar. Aí a gente tá aqui, primeira volta, o primo dele batendo igual um condenado. E eu indo de boa, finalizando lá. Já tava no meio da segunda volta. Aí o jogo deu um bug. O jogo concluiu a corrida do primo dele na primeira volta. Ele chegou aqui, na hora que ele cruzou a linha de chegada e finalizou a primeira volta, o carro dele foi embora e ficou marcando lá no primeiro lugar. Cara, como riram de mim naquele dia, cara? Como que a máquina podia roubar tanto pra eu perder, velho? Ih, será que eu aproveito essa vantagem que eu tô aqui e passo pelo outro lado da pista, cara? Apesar de que eu não me lembro como são as curvas lá. Mas talvez eu consiga pegar um bônus de... Um bônus de dinheiro, né? Beleza. Você vê que o pedaço de pista ali é grande. Vamos ver. Vamos entrar por aqui? O que que eu consigo pegar desse lado? Cara, eu tenho nada aqui. Te reparo. Reparo de carro. Ah! Nossa, eu tinha um... Tinha um teleporte. Mas a gente pula o teleporte. Que sacanagem. Tá, aqui tem a curva zigue-zague, né? E entra pra pista. Parte de pista estreita, cara. Que pra algumas pessoas era loucura fazer essas curvas aqui. E eu fiquei em segundo. Deixa eu usar um turbo aqui logo. Essa brincadeira alguém me passou. Onde está? Caramba, eu não sei que distância que o nego pegou de mim, velho. Por eu ter ido por aquele lado. Incrível que só um cara me passou, né? Ih, velho. Agora eu tô ficando preocupado. Eu não alcanço o cara. Pra que que eu fui por lá, velho? É, eu não vou usar o outro turbo. Então eu me ferrei. Porque eu não vou alcançar o cara. Nossa, velho. O cara me ultrapassou porque eu peguei o caminho errado. Foi embora. Ah, ele aqui? Não, não é. É o retardatário. Esses caras... Esses retardatários estão aqui só pra tomar o nosso... O nosso secret bônus C, né? Dando aquela batida bem na última volta. No final da última volta. Só pra você perder os 70 mil. Não tem problema, não. Secret bônus A. O C. É. Ah, e não bati nem o obstáculo. Que bom, velho. É, eu acabei ganhando mais do que se eu chegasse em primeiro, né? Sem dizer o bônus que eu peguei indo por lá. E tinha um bônus pelo caminho normal também, né? Ah, tela de password. Como isso me deixa aliviado. Deu 14 minutos de vídeo. Cara, eu apanhei como um condenado na primeira corrida. Mas depois que eu comprei a roda, cara, ficou tudo tranquilo. Tudo na paz. Muito bem. Pera aí, já dá pra comprar o gearbox? Olha, mano. Muito bem, mas não tem problema, não. Vamos deixar pra comprar esse gearbox no próximo vídeo. Porque... Se eu comprar ele agora, eu vou ter que fazer o password na próxima jogada. Aí vocês vão ter que me ver comprando ele de novo, né? Então, é isso aí, povão. Valeu quem acompanhou até aqui. Não se esqueça de eu passar na minha fanpage de desenhos do Quetinho. O link tá aí na descrição. Valeu, povão. Fui. Tchau. 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 Tchau.